Música Depois de um ano de trabalho, o plano energético do Rio Grande do Sul foi lançado nesta quinta-feira no Palácio Piratini. O estudo foi desenvolvido pela Secretaria de Minas e Energia e tem como objetivo planejar a demanda de energia para os próximos 10 anos. Nós temos uma robustez hoje de linhas de transmissão, ela ficará mais robusta ainda com a finalização das obras que começaram pela EletroSul. E nós seremos sem dúvida alguma o estado que vai ser conhecido nos próximos anos no Brasil como estado que exporta energia e que garante energia para o resto do país. O trabalho é pioneiro no Rio Grande do Sul e destaca as potencialidades energéticas do estado. A gente sempre tem que ter o horizonte como maneira de perceber aquilo que nós desejamos construir. Por outro lado, eu acho que esse é um trabalho também pioneiro e a gente sempre tem que ser vanguarda nos acontecimentos que precisam ser solidificados. Mas, acima de tudo, foi feito ao longo de um ano, discutido regionalmente, mas discutido internamente, discutido com a sociedade, discutido e construído por várias mãos. EletroSul Legenda Adriana Zanotto